Vamos dar uma olhada em quais foram os quatro indicados para melhor assalto em 2022. A folha em que não cai, ele entrou para o próprio Cristo, ele está queimando ele. Mas chegou o Lucão, sim. Lucão, sim. Mano, o Lucão sumiu. O X2 precisa aproveitar aqui para levar um. Vem procurando, Skulls. Aparece o Crystal. Não eliminou ainda, Skulls está esperto. O pesado vem para cima, Knight. Caltero o primeiro. Teve HE no pé mesmo, assim, segurou o spray. Olha o que vai fazendo o Knight. 4K para ele. Vamos dar uma olhada e vamos bater um papo aqui com os meus dois companheiros. Eu quero saber. Vou começar por você, Santi. A gente tem o DGT que para mim, assim, o importante, o que eu traria do diferencial dele seria que ele, além de ser um grande jogador, ele é um jogador que está numa constância há muitos anos. Desde 2019, jogando ali pela 9Z. Ele só tem 21, tá? Ele é muito novinho. Imagina, né? Para estar tanto tempo, assim, jogando pela 9Z. Ele é muito novo. Então, assim, ele é um jogador. Ele não teve essa mudança de time. Ele não mudou. A gente vê que isso acontece bastante de mudar de time. O DGT não mudou. Então, ele tem uma constância muito grande no cenário há muito tempo. Então, para mim, eu acho que não é nenhum destaque. É algo dele que me chama muito a atenção. Bem, a gente está falando de jogadores jovens, né? De uma maneira geral. Vamos puxar aqui o Skulls, cara. O Skulls, para mim, o jogador jovem que foi lá para fora, ganhou título lá fora, né? Já imaginou o primeiro campeonato que ele disputa fora do país com a PEN? Ele vai lá e ganha, né? Ganha a Melbourne, né? Só ganhou uma pouca coisa, né? Uma final, inclusive, com o Brasileiro. Foi uma das maiores finais que teve. Porque sem a final com o Brasileiro, não tinha como o Brasil perder, né? Então, eu fiz a final assim, ó. Eu estava sorrindo, de ponta a ponta, comentando. Mas, brincadeira, essa parte, ele teve um ano muito bom. Começou muito bem aqui. Ele que estava junto da galera ali da Unumili, que depois acabou virando Odic. Saiu daqui logo depois dessa sequência de Odic. Mas é um cara muito constante. Tanto que a própria Odic sentiu um pouco a saída dele. Porque é um jogador muito bom. A gente volta a falar. É muito novo. Já tinha uma experiência, mesmo que pouca, lá fora. Ainda muito jovem. Volta a ter experiência. Ele só provou isso, né? E eu acho que interessante. Foi muito interessante o mix dos times brasileiros. De jogar um pouquinho lá fora. Jogar aqui também. Ter esses qualifiers aí do RMR foi uma coisa maravilhosa por aqui. Exatamente. O Lucanzei, que também é uma criança. 21 aninhos. É inacreditável isso. 21 aninhos. E uma curiosidade dele é que nos últimos 11 jogos oficiais ali pelo time do Fluxo, uma vez só ele ficou em terceiro de top frag. No resto, de 11 jogos, uma vez em top 3. O resto era tudo top 1 e top 2. Então... É muito bizarra a consistência. E a gente tá falando aí de grandes campeonatos. A gente não tá falando de tá jogando ali, tá dando um treino. Não. Em grandes campeonatos ele conseguiu em 11 jogos um hate e ficar acima ali no primeiro ou no segundo lugar em kills. Isso é muita coisa. É muito... Cara, é muito forte. É simplesmente muito forte, né? E a gente termina a sequência ali de jogadores dentro do nosso melhor assalte aqui com o Knight, né? O Knight que a galera... A gente sempre fica na dúvida, né? Se é... É... O pessoal fala Knight. É Knight. É Knight, né? Determinei que é Knight. Agora... E ele que é um pouco... É um pouco diferente talvez dos outros ali, né? O Santi, que ele é mais... Ele é mais... Como a gente gosta de chamar? Cachorro louco, né? Ele gosta... Ele fura e smoke. Ele tem um time muito bom. E ele pra mim, né? Falando do impacto dele não só como jogador, Mas dentro do time dele, ele pra mim é o que... É o que diferencia muitas vezes ali... A odd que ele tira aquele coelho da cartola. Você muitas vezes não tá esperando o que ele vai fazer. Ele atravessa. Tanto é que ele tem um hate de impacto muito grande. Porque normalmente é o cara que entra na frente e tenta buscar um espaço. E por isso, inclusive, né? Que ele está aí dentro da lista do... O júri, né? Ali dentro. O júri que é enorme, né? Acabou decidindo Knight como um dos jogadores da lista aí de melhor assalte, né? Ó, e eu vou te falar. Depois de tanta informação. Depois de saber o rating da galera, fica difícil descobrir, né? O que você de casa acha que levou como grande destaque, né? O melhor jogador, o melhor assalte de 2022. Vou tentar abrir aqui, que isso aqui ficou bonito, hein, ô... GCzinha. Tem até aqui, ó, o logo da GC. Que isso, hein? Que mais! E hoje tá como? Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. É o famoso The Father is Boring, né? O pai tá chato, né? Nossa senhora! Você gostou dessa? Não, você tá bem demais. Vamos lá, ó. Abri, hein? E aqui, ó. Melhor assalte. Dudu, tá comigo, Dudu? Tá comigo? Melhor assalte... DGT! Palmas para o DGT. DGT é o melhor assalte 2. 2022 CSGO. Super merece. Super merece. A gente tá vendo aí que a equipe da 9Z é um time que traz grandes jogadores, traz uma consistência bacana. A gente viu que teve algumas mudanças exatamente por fazer bons jogadores. Até fico bem impressionada com o DGT. Tá tanto tempo assim na organização que eu acredito que ele, por ter esse nível de jogo que ele tem, deve aparecer propósito o tempo inteiro. Com! Tenho absoluta certeza disso. Mas a equipe, pra dizer, é uma equipe que tá sempre ali em cima. Tanto lá fora quanto aqui, com os Tayronos aqui no Brasil, dentro do Brasil. Lá fora também tá fazendo um trabalho incrível. Então pra mim foi super merecido aí do DGT. Concordo, né? Concordo. E a gente traz dentro dessa premiação os jogadores que atuaram mais aqui dentro do nosso cenário nacional, de uma maneira geral, né? O cenário sul-americano. Mas vale notar também a consistência do DGT contra times do top 10 do mundo, eu tô falando. Então assim, a gente tá falando de um cara que foi constante não só aqui. Foi constante lá fora, gerou muito impacto. Realmente, a Nova Z até participou de Majors, foi. Tentou ali conseguir a última vaga pra chegar ali no LED, eles acabaram não conseguindo. Mas assim, fez um ano excelente. Notou o DGT chegou como melhor assalto. E notou o DGT, tá concorrendo aqui a mais categorias. Porque realmente foi um ano fantástico do DGT. Realmente, mandando muito bem. E a gente vai vendo a estatística de votação, ô Santi. Que a gente tem os jurados, né? O que os jurados votaram ali, né? A distribuição. Até uma distribuição, eu diria, de certa forma, parecida. Você pode ver que os jurados até colocaram um pouquinho mais, um risquinho a mais ali no DGT. Mas o público também ficou bem dividido, né? Mas agora, parece que nós temos um papo pronto pra poder conversar aí com o cara que conseguiu esse título e vai levar o troféu do ano. O DGT já tá pronto pra poder conversar com a gente? Tá por aí o DGT? Parabéns, o DGT. Deixa você aqui com os meus companheiros que vão fazer as perguntas aí relevantes a essa função. Primeiramente, uma boa noite pro DGT e mais uma vez parabéns pelo ano. Vamos lá, DGT. Fala pra gente como foi um pouco desse ano. Vocês tiveram dessa vez um êxito ali no RMR. Conta pra gente como foi a sensação. Eu tava lá perto, vi vocês gritando demais, principalmente na classificação. Mas conta pra gente um pouquinho do seu ano. Bom, acho que foi um ano duro no começo, porque começou com a saída de DGT. Vou tentar falar português ou melhor, mas... Fica a vontade, tá? Fala espanhol. Acho que foi um pouquinho duro, mas... Quando começamos entrou... Luken e Max virou IGL. Começamos muito bem, ganhando... De Movistar Raiders. Jogando e perdendo para Furia. Eu acho, nas semifinales. Não lembro de que campi, mas era um campi lá fora. E para mim, meu individual foi muito bom, porque... Pegue muita confiança. E já voltamos depois para Brasil, onde jogamos uns campis. Não lembro bem o nome, porque jogamos muito mano. Mas eu acho que foi muito bom também. E depois, no RMR, que acho que fizemos muito bom trabalho. Ficimos muito esforço, porque... Bom, foi a primeira vez que um time argentino, chile, uruguai... Que não é de Brasil, clasificam no Major. E acho que é um dos campis que ficou na minha cabeça, porque... Individuamente, foi um campeão muito bom. Mas eu me lembro que estava com muita confiança. E, sem dúvida, foi muito bom para o time. E agradeço muito que... O time trabalhou muito. E cada um de nós fez um pouquinho para... Para clasificar no Major, né? E depois... Como falo, foi muito bom para nós. Todo ano, na verdade. Tivemos muitas trocas. Mas depois, saiu o Lucan. E entrou o Neque. Que é uma pessoa de Brasil que é muito boa. Muito boa pessoa. É um bom jogador. Muito bom jogador. Muito bom, viu? E que, sem dúvida... Aportou muito no nosso time. Ele é muito bom, melhorou muito rápido. E conseguimos... Não sentir tanto... De essa falta de Aupi, sabe? Essa troca. Este foi o segundo RMR. Que era um sonho para cada um de nós. Porque ia ser no Brasil. E... Já não era o primeiro Major. Mas... Tinha... Tinha saído do Rocks. Um mês antes. E tínhamos que colocar uma pessoa que foi Buda. Foi uma mudança rápida, né? Sim. Foi uma coisa muito rápida, né? Foi uma coisa muito rápida que aconteceu. E... Na verdade... No mês do Bootcamp. Trabalhamos muito também. E... Queríamos conseguir essa bala para o Brasil. Porque... Sabíamos que ia ser... Uma coisa muito louca. Que íbamos a viver... Nas nossas vidas. E... Bom... Por sorte... Clasificamos no... No... No Major do Brasil. E... Também... Eu lembro que... 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 Eu lembro muito bem. Tinha... Tinha... Tinha me forzado muito para... Para chegar bem. E... Nada... Eu acho que... Que... Na geral foi um... Um ano muito bom. Apesar das trocas. E que... O time também se... Se forzou muito para... Para trabalhar. E qualquer... Qualquer um do meu time podia ter sido... Melhor a Saute. E... E... Não... Acho que é isso. Esse próximo ano... Espero que... Seja melhor. E nada... Muito obrigado... A todos os votantes... E a todos vocês. Parabéns... Então... Muito obrigada... Muito obrigada pela entrevista... E é isso... Que grande jogador... E que grande pessoa aí... Também... Porque ele falou... A todos do meu time... Falou tudo em português... Poderiam ter... É... Poderiam ter... Ganho aí... Como a Saute... Uma grande personalidade aí... Do nosso cenário... Não é à toa que está tanto tempo... No time da 9Z... Fazendo história... Sim... E como ele disse... Começa difícil... Gente... Não existe... Porque às vezes... É isso que falta... Entendeu? Falta encaixar... Falta uma coisinha ou outra... Então eu fico muito feliz... Por ele ter ganho... Achei bem bacana a entrevista... E com português no dia... Tá?